De volta a Brasília, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje o pedido de soltura de Zé Trovão, que está preso desde outubro. Repórter Paola Cuenca, quanto tempo deve demorar o julgamento? O julgamento vai ficar aberto em sessão virtual no sistema do Supremo Tribunal Federal, não na próxima segunda, até a outra segunda, dia 13 de dezembro. Até agora, o ministro relator desse pedido de habeas corpus, ministro Luiz Roberto Barroso, já votou contra a concessão desse pedido de habeas corpus. Fazem parte da primeira turma do STF também as ministras Rosa Weber, Carmen Lúcia, o ministro Dias Toffoli e também o ministro Alexandre de Moraes. A expectativa é de que Alexandre se declare impedido de votar a respeito desse tema, já que foi ele quem ordenou a prisão do caminhoneiro Zé Trovão. Então, os ministros têm até o dia 13 ainda para declarar os seus votos a respeito disso. Esse já é o terceiro pedido de habeas corpus, que é pedido em favor de Zé Trovão, que está preso desde outubro, mas teve o mandado de prisão decretado em 1º de setembro, fugiu para o México, tentou o asilo por lá, mas acabou retornando e se entregando à Polícia Federal em outubro e agora permanece preso.